Esses arremessos foi porque o boto deu um sinal, eu não peguei, mas uma das tarrafas talvez tenha chance. Olha lá, que belezura! Peixe tem, hum hum, aí, chuuu! Será que aqui pegou? Tem, e é boa. Se debate, é pescador Rogério. Cuidadosamente ele traz na manha, porque pensa, não dá para perder, de jeito nenhum. Aí, não cabe quase na mão, hein? E tem mais, Alex também pegou, vamos lá. E é mais de uma, quer dizer, todo aquele movimento dos botos, tinha uma explicação. As tainhas estavam aí. E os botos estão cheirando peixes ainda. Enquanto os dois que pegaram, removem das tarrafas. As tarrafas pode...